É como uma planta, quem fica? A primeira pessoa, eu não morro, não se preocupa, até meia-noite eu não morro, depois da meia-noite eu durmo Quem fica de pé? Ninguém fica de pé aqui, ninguém consegue... A senhora, vem cá, obrigada, a senhora também veio Como é seu nome? Seu marido está aí? Ok, um abraço pra ele então, vamos apertar Agora um abraço pra senhora, eu vou dar nele, vem cá Vem cá, vem lá, campeão Cada vez melhor? Nunca diga mais ou menos Nunca diga eu tô levando porque se machuca Vem cada vez melhor Ok, começa o nome mesmo? Dona Sueli, por favor, Dona Sueli Eu tenho em minhas mãos uma plantinha, conhece ela? O nome dela é Polícia Fruticosa Ou seja, é o nome científico da planta que se chama Planta da Felicidade Já ouviram falar? Certo Como é que essa planta é feita? Essa planta é uma plantinha que é como a felicidade É que tem no site, depois eu mostro a vocês, que a agricultura, não deve ser agricultura, mas uma agrosofia Sofia quer dizer amor ao saber focado no agro, agro de agro, de agricultura, agro quer dizer campo Amor ao saber focado no agro é um pensamento que estou desenvolvendo, sairá um livro, isso é inédito, chama-se neologismo É uma coisa nova Então olha aqui, essa plantinha, ela é mesmo sendo pequena, ela tem uma aparência de árvore, já percebeu? Por isso chamam de árvore da felicidade Bom Cristo foi que nos ensinou Ele dizia, eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o? Puxa, agricultor é coisa de Deus, a gente nunca pensou nisso E também quando ele foi para o Calvário, nos momentos finais que ele não suportava mais a cruz Veio um rapaz do campo que se chamava para ajudar o Simão Quer dizer, quem é esse vinha do campo era um agricultor, não é? Portanto, o agricultor carrega a cruz desde aquele tempo, já perceberam? Segunda notícia Mas ele dizia assim, essa planta tem raízes como todas as outras que trazem a solução do solo, água e nutrientes O adubo que você coloca Quando falta água, pode botar adubo que não funciona, você sabe Aí ela circula ali dentro na seiva e vai crescendo Como em você, aqui isso ele, veias e artérias Eu aperto aqui e o sangue sai Os capilares estão no fim Problemas de circulação, ou seja, o sangue não vai aonde te vir aí Mas o que nós vamos fazer isso? Essa plantinha tem que ser regada uma vez por semana Quando é inverno, duas vezes, três por semana Quando é verão, que perde mais água da terra e das folhas Ela soa também, aí vá para a transpiração Essa planta não suporta corrente de ar forte, não suporta o sol forte Ela precisa ser cuidada delicadamente com uma felicidade Ou seja, você ama alguém, mas se você não todo dia expressar isso Está dando manutenção no amor, é que nem a casa Pessoas que estão tristes e não amam mais o outro E também a sua propriedade Você quer ver a propriedade? Nós fizemos um teste, uma vez pegamos uma área feia por 21 mil reais E começamos a plantar em volta Arbonização, ganhamos todas as mudas nas secretarias municipais A propriedade saiu de 21 mil para 128 Em três anos, só com o trabalho Nós temos também a possibilidade de deixar nossas propriedades mais bonitas Para quando alguém passar na frente e dizer assim Aqui mora a Suelê Aqui mora o Enor Então, essa plantinha é como a felicidade A felicidade a gente não compra Então, essas plantas orientais, eles não compram Uma pessoa doa para a outra Ela leva para casa e ela vai tratar Porque ela quer que a felicidade seja igual ao crescimento da planta E ela tem também um casalzinho Tem a outra que tem a folha picotadinha Planta-se junto Seria Romeu e Julieta Então, você leva isso para casa É que Cristo nos ensinou Olhar os rios do campo Enquanto houver selva, haverá sangue Por isso é a questão da agricultura Mas em respeito à natureza Porque tem gente hoje Que ela é menos importante para a humanidade do que uma árvore Porque ele destrói os outros Metido na droga Cria confusões E a árvore vai te dar fruto Vai te dar sombra Na escassez que nós andamos por aí A gente percebe isso Aqui não, mas quem voa Eu estive em Mato Grosso, Mirassol do Oeste Agora São Paulo, Rio de Janeiro, outras regiões Não tem mais quase nada Então, você lê o seguinte Quem casou para ser feliz Normalmente não é Mas quem casou para fazer feliz Quem veio neste encontro Para encontrar alguém e fazê-lo feliz Fez um encontro feliz Quem veio para sugar infeliz será Porque a felicidade que você tem É que nem o amor Quanto mais distribui, mais te sobra Cristo mostrou isso para nós Os líderes mostram As pessoas que fizeram o evento aqui Não estão ganhando nenhum centavo a mais Pelo que fizeram Aí elas estão tão satisfeitas Quando chegar logo à noite Elas vão sentar e começar assim A equipe lá Puxa, foi bonito Tu visse como tinha gente E vocês que vieram Façam mais um pacto Quando encontrar alguém que não veio Nunca digam assim É, não gostei daquilo Não estava bom Porque quem não veio vai pensar Inteligente Foi eu que não fui Não Quando encontrar alguém amanhã Você diz assim De perguntar como é que foi o encontro Você diz Tu não sabe o que perdeste Diga comigo Levanta a mão Diz assim Vamos dizer Tu não sabe o que perdeste Porque assim você é inteligente Você veio numa coisa boa E mesmo que não foi Não diga para ele Você vê Eu vou te doar essa planta da felicidade Mas veja só Eu quero que você escolha aqui no salão Alguém que não seja a tua conhecida Porque senão dá ciúme na família Claro Desejou para fulano Dê Treme Seu bonito É feio Todos da família estão igualmente Que o teu coração colocado Quem é que você Observando aqui Vem comigo Para quem vamos levar essa felicidade Essa pessoa Que pegar Se ela não quiser a felicidade Que ela acha que não pode Regar a felicidade Todos os dias Essa pessoa que for agraciada Ela vai doar para outro Então você olha aqui Quem é que você não conhece Por favor E aponta para a pessoa Para ela vir aqui no meio Chame ela por favor Enquanto eu pego o violão Quem é que você chama? Por favor, cheiro Quem é? Que você não conhece Está difícil alguém que você não conhece? Olha só Aí nós faremos assim Dá um abraço nela por favor Olha Você topa cuidar dessa plantinha Na felicidade? Topa? Topa? Então um abraço Felicidade E vocês podem mandar comigo Vem mais pra mim um pouquinho agora você Que você é a mulher Que ganhou a felicidade Nesta manhã Como é que o nome? Você não conhecia ela? Que maravilha Desce um abraço nela já Que bacana Então tem aqui uma coisa assim Felicidade Briga do ar Vem outra canção Como uma estrela Que não está lá Felicidade Briga do ar Como uma estrela Que não está lá Eu tenho certeza Não fui eu que nem fez essa planta Foi uma obra de vida espetacular Ela era pra casa Essa aqui é a feminina A feminina tem a folha mais larga Como a mamãe Juntando seus filhos Sempre que ela abandono no ar Normalmente o pai vai embora E a gente está pra filhar Até a mulher Ela tem problemas mais Felicidades pra vocês Muito obrigado Aplausos pra essas minhas Boas Bom, já que desejamos A felicidade pra vocês